Música Voltamos ao mais um programa religário, nesse mês importante, mês da mulher, quer dizer, o ano todo da mulher, mas esse mês nós comemoramos, celebramos como mês da mulher, em um momento muito importante, em que a mulher está realmente precisando. E para isso, hoje a gente vai fazer um programa especial, ele é tão especial que ele vai ser em duas fases, a primeira que é hoje e a segunda que vai ser na próxima semana. Então nós vamos conversar sobre mulheres de fé que transformam o mundo. Para isso, nós estamos aqui com a doutora Tatiana Queiroz, que é diretora do Departamento Geral de Atendimento à Mulher, responsável pelas 14 deãs do Estado do Rio de Janeiro, com a Punti Devidazes, representante Rari Krishna e da Escom, com a Josilene Julião, que é a nossa representante católica, mas que também trabalha com esse veio, e com a doutora Mônica Sá, que é uma representante da Umbana, que vocês não estão vendo ela aí, mas ela vai chegar a qualquer momento. Certo? Então vamos começar agradecendo, em primeiro lugar, a doutora Tatiana, de nos receber. Muito obrigada. Obrigada por toda a gente. Queria parabenizá-la por esse painel magnífico, aqui que nos enfeita. Realmente, fiquei muito encantada. São mulheres que trabalharam em prol de outras mulheres, mulheres importantes. A gente tem o QR Code ali, com a história de todas elas, fotografia de todas elas com a história. Então a gente consegue, através do celular, ler um pouquinho sobre cada uma delas. Então, durante o programa, você consegue pegar aquele QR Code ali e saber a história de cada uma delas. Doutora Tatiana Queiroz, 14 ideãs. Vamos lá. O que são ideãs? Bem, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui no DGPAN, de todas vocês, e dizer que eu sou uma mulher de fé, eu sou uma mistura de religiões e de filosofias. Eu estudei colégio de freira, estudei, e meus pais, meus avós eram bandistas, já falecidos, e sou praticante da meditação. Então, é a forma que eu me conecto com algo superior para poder encontrar o equilíbrio e continuar na jornada da vida, no aprendizado. E as ideãs, elas são delegacias de mulheres, delegacias de atendimento a mulheres. Nós temos 14 ideãs hoje no Estado. Nós temos ideãs na capital, na Baixada Fluminense, em Niterói e São Gonçalo, e no interior do Rio. E nós temos também niãs, que são núcleos integrados de atendimento a mulheres. Onde, em delegacias distritais, que tenham salas especiais, é um acordo de cooperação entre a Prefeitura, o Tribunal de Justiça e a Polícia Civil, que a gente possa prestar um serviço psicossocial dentro da delegacia. Existe uma policial que tem um treinamento, uma capacitação, e um agente da Prefeitura que fica na própria unidade de Polícia Judiciária para poder atender essas mulheres. Então, além das ideãs, nós temos a capilaridade do atendimento a mulher. E fora, meninas, que os delegados do sexo masculino, vira e mexe, eles mandam mensagem para a gente para tirarem dúvidas do que fazer e de onde encaminhar aquela mulher. Hoje, a prioridade do secretário da Polícia Civil é o atendimento a mulher. E ele deixou claro que o atendimento tem que ser de excelência, justamente porque somos a maioria do Estado. Somos 54% do Estado do Rio de Janeiro. Então, e o secretário muito sensível a essa causa, não só as mulheres, mas como pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós temos hoje essa prioridade. Então, as ideãs, elas estão no top five da nossa Polícia Civil, né? E de forma inédita. Uma curiosidade. Nas ideãs, só trabalham mulheres ou trabalham homens também? Nas ideãs, somos preferencialmente mulheres. As delegadas, normalmente, são sexo feminino. Mas os policiais, a gente consegue misturar, né? O sexo feminino, masculino. Então, até mesmo porque a atividade policial, ela é uma atividade predominantemente masculina. Então, a gente ainda tem a existência de algumas mulheres nas provas do concurso para a polícia. Sendo que hoje, no concurso de delegadas, petô, oficial de cartório, perito, hoje, por exemplo, as peritas são mais mulheres do que homens. Sim. Que foram aprovadas. No concurso de delegado, também, um pouco, está bem parado. Agora, é uma função predominantemente masculina, né? Infelizmente, a gente ainda tem um pouco de preconceito com relação a isso. Mas, vamos romper barreiras, né? Sim. E não só romper barreiras. Eu acho realmente que a mulher se sente mais à vontade quando ela chega já aqui, meia traumatizada, e ela encontra uma outra mulher. Ela se sente mais confortável naquele falar dela. Conte, muito obrigada pela sua participação. Sempre à disposição. É sempre um prazer estar junto com você. Conte, no meio Hare Krishna, vocês têm denúncia ou reclamação ou conhecimento de mulheres que já sofreram qualquer tipo de agressão ou ofensa, alguma coisa assim? Sim. Eu acho que isso, infelizmente, acontece em todos os lugares, né? Em todos os níveis, em todas as filosofias. Mas tem. Às vezes não no Rio, às vezes no interior, em outra cidade. A gente já soube de casos fora daqui, de problemas, sim. E a gente tem dentro da ISCOM, né? Da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, uma secretaria para as mulheres. onde a gente tenta preparar, qualificar, proteger, encaminhar. Como tem dentro das políticas públicas, a gente também tem onde a mulher se sente melhor. Então, a gente tem atividades voltadas para o público mais feminino, onde a gente pode conversar de alguns problemas e tentar ajudar essas devotas que tiverem com esse tipo de problema. Eu observo que, dentro da religião Alicristo, no seu segmento, se eu estiver errado, por favor, me corrija. A mulher tem uma posição de mais destaque de trabalho, de funções. É impressão ou realmente é isso? É, bom, a gente tem uma filosofia que o mestre quando trouxe, que ele diz que, primeiro, toda mulher é matagi, toda mulher é mãe. Você tem que olhar para todas como se elas fossem mães, para ter o respeito, para começar. A única mulher que não é mãe é a sua esposa. Todas as outras você tem que olhar como mães, mais velhas ou mais novas, não importa. Então, isso já cria esse clima, a gente tentar buscar esse clima de maior respeito. E as posições, elas independem, no Ocidente, da questão se é mulher ou se é homem. Porque a gente tem, na Índia, de onde vem a filosofia, uma tendência muito mais patriarcal. Mas, aqui no Ocidente, o nosso mestre, quando trouxe, ele falou que a gente precisava adaptar a cultura. E a gente sabe que as filosofias religiosas são adaptadas à cultura. Então, existe esse espaço. Por exemplo, eu tenho um serviço dentro da instituição até maior que o do baladeiro. Então, não importa se é homem ou mulher, você pode exercer a função, desde que você esteja preparada para estar naquela posição, naquela situação. Por exemplo, atualmente, no nosso templo, nós temos uma tesoureira. Normalmente, a tesouraria é um cargo dos homens. Mas, na instituição do Rio, nós temos uma tesoureira. Eu já fui vice-presidente, hoje eu estou nessa função do interreligioso, dos festivais, da coordenação. Então, tem seu respeito. Eu já tinha observado isso, esse protagonismo na mulher, dentro da religião raricrista. Bem, Jocilene. Jocilene Julião, católica, mas que tem uma atividade dentro da igreja sobre isso. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Posso sim. Eu agradeço o convite. Estar aqui representando a área social da Arquidiocese do Rio de Janeiro, através do trabalho que a gente desenvolve no Banco da Providência. Hoje eu estou como coordenador... Perdão. Hoje eu estou como gerente de projetos sociais do Banco da Providência. E a gente, dentro dos nossos programas, na área social, a gente tem um programa que é exclusivo, voltado para mulheres. É claro que ele tem um viés de capacitação profissional e geração de renda, mas a gente entende nesse processo que antes dela passar a gerar renda ou ser capacitada, ela precisa passar por um processo de identificação dela enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto uma mulher com mil facetas e que ela precisa, primeiro, se auto-reconhecer, se auto-valorizar, criar habilidades socioemocionais que vão fortalecê-la nesse processo de capacitação e geração de renda. Porque a gente entende que hoje a mulher, ela é quem faz a economia girar, né? A gente, como a própria doutora Tatiana trouxe, a gente tem hoje um contingente muito maior de mulheres no nosso Estado. Essas mulheres, elas precisam ter um espaço de valorização e de respeito. E o trabalho que o banco faz é muito nesse sentido de valorizar e desenvolver essas mulheres para que elas possam romper com o ciclo da pobreza, porque a gente trabalha com mulheres com perfil de vulnerabilidade intensa. Então, antes de que elas possam estar inseridas nesse processo de geração de renda, é importante que elas entendam qual é o papel delas, que elas têm direitos, que elas podem sonhar e que elas podem ser protagonistas da própria vida. E aí a gente trabalha isso a partir de uma metodologia que tem uma trilha formativa, onde a primeira fase é muito importante nesse processo de desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Inclusive, dentro do nosso programa, nessa fase, a gente trabalha muito, sabe, doutora, a questão da violência familiar e doméstica. Porque a gente também, junto com vocês, né, que desenvolvem a legislação, que aplicam toda a legislação, a gente entende que quanto mais informação essas mulheres tiverem, mais elas conseguem se proteger de todo esse processo abusivo, agressivo. Só para a gente ter uma ideia, a procura é grande, o número de mulheres que procuram de ciência? Sim, a procura é bem grande. A gente tem hoje, dentro do nosso programa, né, da nossa previsão de atendimento, a gente, nesse programa, em torno de 500 mulheres por ano, a gente atende. A gente tem outros programas que não são específicos para mulheres, mas que também tem, por exemplo, a gente tem um outro programa que é um programa voltado para o repasse da nossa metodologia para outras ONGs no Brasil todo, mas se você for ver, 94% das pessoas que acessam esse programa são mulheres. Então, a gente hoje tem um condigente muito grande de mulheres que, na sua grande maioria, são as provedoras da sua casa, são mães solo, por exemplo, e que buscam, nesse processo de empreendedorismo feminino, a melhoria da qualidade de vida da sua família, a segurança, porque muitas delas são moradoras de favelas, então, muitas vezes, elas não acessam o mercado de trabalho formal porque não tem com quem deixar os filhos, porque a violência urbana tem esse impedimento do ir e vir, principalmente de quem mora nas favelas. Então, o empreendedorismo feminino e o desenvolvimento, tanto dessas habilidades socioemocionais, como as habilidades profissionais de cidadania, elas são importantes nesse processo de garantia de direitos dessa mulher e da sua família. Ok. Bem, eu disse a vocês que ela chegava, não falei? Chegou. Doutora Mônica Sá, do segmento da Umbanda. Obrigada por ver. Família, né? Mãe deu um defeito de manhã. Mas a gente tem fé, né? Mônica, como é que você vê esse tema? As mulheres de fé que transformam o mundo. Eu digo, tem uma frase bem feminista, né? Os homens que me desculpem, mas eu digo assim, que pai qualquer um pode ser, mas mãe é aquela que gera. Então, ela tem a certeza que aquilo ali é dela. E hoje em dia, no mundo, não só no nosso país, ser mãe, além do amor, tem que ter um alicerce de fé muito grande. Porque você tem que defender o seu filho da violência, você tem que defender o seu filho da ignorância, da ignorância religiosa, quando você tem uma religião que é de minoria. É muito complexo hoje só ser mulher. Você tem que ser mulher, você tem que ser guerreira, você tem que ser professora. Nós somos multifunções, né? Entendi. Bem, agora nós vamos entrar numa etapa em que nós três vamos sabbatinar a doutora. Mas antes disso, para ela respirar, vamos no intervalo? Voltamos já. Tchau.